Eles trabalham correndo contra o tempo, por entre os carros em vias perigosas. São os motoboys e mototaxistas. Para recompensar esse trabalho tão arriscado, a presidenta Dilma Rousseff sancionou nesta quarta-feira uma lei que prevê adicional de periculosidade para a categoria. Antônio trabalha como moto-entregador há 12 anos. Ele conta que situações perigosas no trânsito fazem parte do dia-a-dia da profissão. Na rua nós somos arriscados a tudo. A partir da hora que a gente sai de casa, a gente não sabe dizer se volta. Fechado no trânsito, a gente falando no celular, fechando a gente. Às vezes, até motorista comendo no trânsito, eu já vi me fechando. Agora, as profissões de mototaxista, motoboy e motofrete são reconhecidas como atividades perigosas. Os trabalhadores da categoria passam a ter direito ao adicional de periculosidade, de 30% sobre o salário. Eles cumprem um papel muito importante, porque mesmo nós estando na época do digital, do uso da internet, do e-mail, tem algumas trocas empresariais ou algumas encomendas que são físicas. E que o motoboy cumpre esse papel na logística de distribuição. Então, ele tem várias... não é uma coisa supérflua. E como não é uma coisa supérflua, e a vida deles também não é supérflua, deve ser protegida por uma legislação que reconheça para eles a questão da periculosidade.